Milhões de dados de usuários do Facebook foram encontrados expostos ao público na internet sem qualquer tipo de proteção e revelaram especialistas de cibersegurança. O grupo de pesquisadores descobriu dois conjuntos separados de dados, armazenados em servidores. As informações podiam ser acessadas por qualquer pessoa sem a necessidade de senha. O maior bloco de dados estava vinculado a uma empresa mexicana que armazenou publicamente na nuvem mais de 540 milhões de dados de usuários coletados no Facebook incluindo comentários, reações e nomes de perfis. Segundo o Facebook, todas as informações expostas já estão seguras. Em nota, a direção da maior rede social do mundo diz ainda que a empresa está investigando o incidente e busca descobrir por que esses dados foram armazenados em servidores públicos. Segundo a companhia, os usuários serão informados se forem encontradas evidências de que as informações expostas na internet foram mal utilizadas.